Meu povo, hoje a gente veio falar sobre frete. Você que aí vendeu a sua mercadoria, vendeu aí o seu primeiro pedido e quer despachar pelo correio, você ainda não sabe, fica até o final do vídeo que eu vou te ensinar uma forma bem rápida e barata de você enviar seus produtos, tá? E pra quem não me conhece, eu sou a Rayana do canal Make High, a gente fala sobre negócios online, como você ter sua loja de roupas, como você empreender, né? Devido a gente estar nesse período assim de pandemia, nesse ano que tá um pouco difícil, então a gente se ajuda aqui no canal, pra que todo mundo tenha sua loja e lucre de verdade, porque não adianta você ter uma loja e não ter lucro. Que nem eu tinha no passado, eu tinha uma loja, mas não lucrava nada com a loja, só tinha prejuízo. Então fica aqui com a gente, que a gente vai te ensinar hoje, como você pode fazer seus pacotinhos aí cheios de amor. Então, pessoal, esse vídeo, na verdade, faz parte do nosso curso gratuito que eu falei pra vocês que eu ia fazer, né? Então eu fiz uma enquete lá no meu Instagram, quem não me acompanha, me acompanha aqui, ó, só clicar nesse Instagramzinho aqui, ó, pra eu me buscar lá e me seguir, que lá a gente dá muitas dicas de como você tem uma loja online, de como você pode lucrar aí todos os dias com venda de roupas, calçados, acessórios, enfim, com tudo. E assim, esse tema, né, de... meu cabelo tá todo arrepiado aqui, deixa eu ajeitar. Esse tema de correios foi muito, muito pedido pra vocês, né? Vocês me mandaram várias mensagens, eu fiz uma enquete falando que ia fazer o curso e vocês votaram muito sobre os correios, como que envia mercadoria, como que eu faço pra enviar os pedidos da minha loja. Pra quem não sabe, eu tenho uma loja online e a minha loja eu envio tudo pelos correios, eu vendo pra todo o Brasil, então eu despacho pelos correios. Não tenho, assim, outro método de envio. Os correios é a forma que eu achei mais barato das minhas pesquisas de estar enviando. Além do mais, o correio tá, assim, bem pertinho da minha casa, né, da casa dos meus pais, que é onde está a mercadoria, então pra mim é bem conveniente. Então se você tem correios perto da sua casa, envie por lá também. Como que faz? Primeiramente, se você não vende por um site, por exemplo, vende pelo WhatsApp, enfim, pelo Instagram, você não vai ter que imprimir a etiquetazinha de envio. Você vai ter que ir lá diretamente nos correios, né, e fazer todo o processo de envio da mercadoria. Então eu vou falar aqui um pouco dos dois. Eu vou falar primeiro como que você faz pra você embalar a mercadoria certinho e enviar, porque eu gosto de falar tudo do começo, porque tem muita gente que me assiste, que são pessoas, assim, que têm uma idade um pouquinho mais avançada. Tem gente que tem 60 anos, que me assiste, que eu descobri, que envia mercadoria, que tem uma loja agora. Então eu falo também pra essas pessoas. Então se você ficar achando aí, ah, e fala lá do começo. Eu vou falar do comecinho, porque eu ajudo as pessoas também que assistem, que não têm muito entendimento de internet. Então tenha um pouquinho de paciência, tá bom? Que eu vou ensinar pra todo mundo. Quando você faz o teu primeiro pedido, uma pessoa comprou contigo e você não tem site. Você vendeu pela internet, pelo WhatsApp. Você vai, né, conversa com a pessoa. Oi, fulana. A sua mercadoria é três peças de roupa e me envia o seu CEP pra me calcular o seu custo de frete. Ela vai enviar pra você o CEP, você vai lá no CEPzinho dela e vai buscar nesse site aqui que eu tô passando aqui do lado, que é o site dos Correios. Ou então você baixa o aplicativo no celular, baixa esse aplicativo dos Correios pra você calcular o valor do frete da tua cliente. Lá eles vão pedir o CEP certinho e já vão dizer mais ou menos quanto que custa o frete pra aquela região. E você vai passar pra fulana que tá comprando a roupa. Olha, fulana, o frete pra sua região saiu tanto. Então ela vai dizer que sim ou que não, né? Espero que ela diga sim. E você vai preparar a tua caixinha, né? A caixinha é bem bonitinha, pode ser uma caixinha mais pequena, depende do tamanho da mercadoria. Não vai colocar uma caixa enorme pra uma mercadoria é pouca, tá? Que muitas das minhas seguidoras estavam fazendo isso. Então eu ensinei a fazer as caixinhas. Tem até um vídeo também aqui explicando como que faz as caixas sem precisar comprar caixas no Correio. Eu pego mesmo as caixas do mercantil, né? Pegava. Agora eu tenho um sistema de caixa que eu personalizei e mandei fazer. Mas pra você que tá iniciando, pode pegar a caixa do mercantil mesmo. Abre ela, né? Tira aquelas propagandas, coloca do avesso, passa a fita e faz teu pacotinho, tá? Coloca a embalagemzinha bem bonitinha dentro, coloca umas caixinhas de boas-vindas pra cliente. Isso agrada muito. Se possível, coloca a brinde, coloca a brinde também. Depois você vai lá pros correios, certo? Vai dizer pra eles certinho pra onde a caixa vai, o que tem dentro da caixa. Que eles vão imprimir pra você uma declaraçãozinha de conteúdo pra você colocar certinho e enviar e despachar a mercadoria. Vai pagar, claro. E vai esperar a mercadoria chegar até a casa da cliente. Esse, gente, é um dos métodos que muita gente envia pelos correios. Mas também tem outros métodos que é mais de fácil acesso. Por exemplo, você pode fazer um contrato com os correios, ok? Pra você fazer um contrato com os correios e ter benefícios, ou seja, descontos no correio, você precisa ter um CNPJ, certo? Que é um cartãozinho de pessoa jurídica. Como é que faz isso? Você faz no site, na internet, eu vou deixar aqui também, passa no site. Onde você deve fazer esse cartão CNPJ? É como se você fosse uma micro, pequena empreendedora, ok? Paga alguma coisa? Paga. Por mês tem uma taxinha que você paga. Eu tenho o CNPJ. Eu pago uma taxazinha. É pouca, tá, gente? Vai depender do que você trabalha. E você paga uma contribuição todo mês pra você ter aí acesso aos benefícios também do governo. Quando você vai lá nos correios, você leva o seu cartão CNPJ certinho e você faz um contrato. Pode fazer pela internet também. Eu não sei se estão fazendo, porque eu olhei ultimamente e tava, tipo, congestionado devido à pandemia. Uma coisa assim. Então, vocês vão direto lá no correio. Dizem que quer fazer um contrato pra ter descontos. Que eles vão te orientar bem certinho como você deve fazer. E dependendo da quantidade de envios que você faz por mês, você vai ter um desconto. Ou então, você vai pagar por mês uma boleta, né? Um boleto pra você fazer os pagamentos. Por exemplo, você fez 50 envios em um mês. Aí você vai receber um boleto pra você fazer o pagamento desses envios no final do mês. Ok? Ou então, se você não tiver contrato com os correios, você vai ter que pagar na hora. Eu ofereço, vez por outra, ofereço frete grátis pros meus clientes. Então, eu que pago o frete. Ok? Só que assim, eu pago o frete, entre aspas, porque a gente embute o valor dentro da mercadoria. Eu consigo colocar o valor dentro da mercadoria porque eu já compro mercadoria muito barato, né? Aqui em Fortaleza, dos meus fabricantes de São Paulo também. Compro mercadoria com eles e sai super assim, super, super em conta. Por exemplo, esses casacos aqui, ó. Que eu tô vestida. Esse casaco aqui sai pra mim por 20 reais. Tem pessoas aí que revendem já por 35, eu consigo comprar de 20 reais e revender por um valor bem legal. Então, se você quer dar desconto no frete, compra uma peça mais barata, tá? Se você quiser dar frete grátis, compra uma peça mais barata e embute o valor dentro da peça pra você atrair mais vendas aí pra você. Certo? Então, pessoal, basicamente é isso. Eu tenho mesmo passaria com os correios pra fazer os envios das minhas peças, da minha mercadoria. E eu gosto bastante porque é mais seguro, tem o rastreio certinho. E a mercadoria chega certinho pro cliente também. Se você tiver site, que é o meu caso, eu tenho um site. Já vai tudo automatizado, certo? Tudo automático. Você fez um pedido, fez uma venda, aliás, já tem lá certinho a etiqueta pra você imprimir, colar na caixinha e levar pros correios. Então, geralmente, o cliente já faz o pedido, já paga o frete e já entra na sua conta, entendeu? Quando você vai pros correios, você vai só fazer aí o envio da mercadoria. Não precisa pagar nada porque o cliente já pagou. Então, vocês vejam aí qual é a melhor estratégia pra vocês que estão começando. Repito, quem tá começando, quem tem site, bem. Quem não tem, bem também, porque você pode enviar, certo? Se tiver, gente, assim, qualquer tipo de dúvida, fale aqui pra mim, ó, embaixo, nesse e-mail aqui, ó, rayana.tj, que eu respondo mais rápido. Eu tenho tanta mensagem aqui no YouTube que, às vezes, demora um pouquinho pra responder. Mas se você também quiser me inscrever aqui embaixo, nos comentários, me escreva, que eu tô doida, assim, pra ajudar vocês a vocês terem a loja de vocês, certo? Ah, e com relação ao meu casaco, vou mostrar uma coisa pra vocês que eu mostrei já no outro vídeo, mas vou sempre mostrar porque vocês muito, muito, muito me perguntam. Eu tenho o meu livro de contato, que é esse aqui, tá? Tá aqui, ó, meu livro de contato cheio de fabricantes. São mais de mil fabricantes pra você, e dentro desse livro tá o contato do fabricante de casacos também. Tem de jeans, tem de vestido, macaquinho, tem tudo que você imaginar, tudo tá aqui dentro, tá? É o seu guia aí pras suas compras. E ele é opcional, se você quiser adquirir, vai ficar o link aqui embaixo também do meu livro, né, de contatos. E junto com esse livro vai vir um curso pra você explicando passo a passo como você montar a sua loja. Além das videoaulas gratuitas que a gente tem aqui, a gente também tem um curso em PDF que vai auxiliar você a ter mais sucesso ainda nas suas vendas, tá? Um beijo, gente, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!